Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Se vai, se vai Se vem, se vem Se vai, se vai Se vem I can't sleep at night Cause I've got bitches pulling in my shoulders You know I told her I can't sleep at night Cause I know that the party's never over We gon' lose so much We gon' lose so much We gon' lose so much Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Se vai, se vai Se vem, se vem Se vai, se vai Se vem I can't sleep at night I can't sleep at night Cause I've got bitches pulling in my shoulders You know I told ya I can't sleep at night Cause I know that the party's never over We gon' lose so much We gon' lose so much We gon' lose so much We gon' lose our minds We gon' lose our minds I can't sleep at night Cause I've got pixies pulling in my shoulders You know I told ya I can't sleep at night Cause I know that the party's never over We gon' lose our minds We gon' lose our minds We gon' lose our minds Face the face of mine Face the face Se vai, se vai If we gon' lose our minds Se vai, se vai Se vai, se vai Se vai, se vai If we gon' lose our minds 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 Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Nosso dia já começa com calor Diga por favor, onde a gente vai? Se vai, se vai Se vem, se vem Se vai, se vai Se vem I can't sleep at night Cause I've got bitches pulling in my shoulders You know I told ya I can't sleep at night Cause I know that the party's never over We ain't gonna lose our minds We ain't gonna lose our minds We gon' lose some hearts 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 We gon' lose some hearts